E aí mancebos e mancebas, tudo bem? Estamos aqui hoje nesse Dicas para falar de um dos pontos mais requisitados que a galera mais pergunta para mim o tempo todo, uma das perguntas mais recorrentes que eu vejo. É a pergunta ou o pedido de ajuda quando a pessoa não consegue evoluir em determinado estudo. Então eu recebo muita coisa do tipo, ah, eu estou estudando tal coisa e eu não consigo evoluir. Ah, eu estou fazendo tal coisa e não consigo sair disso. Ah, tem um ano que eu estou estudando tal coisa e eu não consigo ver progresso. Geralmente quando as pessoas me perguntam isso eu fico muito preocupado, porque o caso aí ele pode ter dois direcionamentos distintos. O primeiro é o caso de uma pessoa que está estudando com alguém, com algum profissional, com professor, etc, etc. Se essa pessoa está com um professor, está tendo um acompanhamento ali presencial e não está conseguindo evoluir, tem alguma coisa errada. Ou com a metodologia de ensino, ou com a metodologia de estudo. E o primeiro ponto é você tem que sentar com o seu professor e compartilhar essa dúvida com ele. colocar abertamente o que está acontecendo para ver que tipo de dica ele pode te dar, que tipo de direcionamento ele pode dar nos seus estudos para melhorar esse tipo de coisa. Porque isso não é normal. Quando a gente tem um acompanhamento de alguém, a tendência é que a gente evolua numa velocidade, vou dizer assim, quase que constante. Uma segunda ramificação que isso tem, é um pouco mais polêmica, é aquela onde você está estudando com uma pessoa, com uma supervisão presencial ali, e a coisa não flui por, talvez, pela metodologia de ensino, talvez pela maneira que a pessoa cobra os seus estudos e tudo mais. A grande verdade é que hoje a gente tem músicos que dão aula, e nós temos músicos que estudaram e se formaram também para serem educadores. Tem uma certa diferença aí. Um cara que se preparou para lecionar, uma pessoa que se preparou para dar aula, ela tem um currículo mais forte, ela está mais atualizada, e ela pode ter metodologias mais modernas, etc. Um bom músico, um músico excelente, nem sempre vai ser um bom professor. Então isso é um problema grave. Por quê? Porque você pode estar estudando com uma pessoa que tem uma limitação no sentido acadêmico da coisa, em como ensinar, em como explicar, em como cobrar a sua evolução naquele ponto. E aí, a dica que eu posso dar é, se você está numa situação dessa, vale muito a pena, às vezes, trocar de professor. Afinal de contas, se você está investindo o seu tempo, o seu dinheiro e não está tendo evolução, talvez trocar de professor possa te dar um outro parâmetro de comparação para você ver se realmente o problema é quem está te ensinando, ou se o problema está com você mesmo. Lembre-se sempre que quem está estudando com o professor, com acompanhamento, etc., você tem uma série de coisas que você tem que fazer para se manter preparado e para se manter evoluindo. Então essa metodologia, ela tem que vir do seu professor, ou de uma metodologia já de uma escola, de uma faculdade, etc., etc. Então toma muito cuidado com isso, porque realmente o caminho pode ser muito perigoso, tanto por uma via quanto pela outra. Agora tem um outro desdobramento dessa história. Então a primeira parte é quem realmente tem um professor, um acompanhamento presencial ali, que é, vamos dizer assim, que está uma supervisão constante presencial. Esse é um tipo de estudante. O outro tipo de estudante, o segundo tipo, é aquele que não tem uma aula presencial, que não tem um profissional que está ali do lado guiando os passos, corrigindo as coisas, trabalhando em cima de uma metodologia de ensino, trabalhando em cima de um método, ou o que quer que seja. Então essa pessoa é quase que um autodidata aprendendo de diferentes fontes, de cursos online, de material da internet, de qualquer tipo de vídeo, etc., etc., etc. Bom, o grande problema disso que eu acho é o seguinte, eu não sei porquê existe praticamente um mito de que ser autodidata é algo fantástico e muito lindo, maravilhoso. Eu não acho isso. Eu acho que existem pessoas que sim, têm capacidade de ser autodidata, porque elas têm disciplina, capacidade de raciocínio, de entendimento e discernimento de informação, diferente de outras pessoas. Cada ser humano é um ser humano diferente. Então tem pessoas que podem ser autodidatas e tem pessoas que não podem ser autodidatas, porque elas não têm uma série de características necessárias para isso. Então não é demérito nenhum você não ser autodidata, você recorrer a um professor, a uma escola, a uma metodologia. Então muito cuidado com isso, porque eu tendo a crer que muitas dessas pessoas que não conseguem evoluir é porque elas estão estudando sozinhas, estão estudando por conta, estão estudando isoladamente de várias fontes de informação, sem ter alguém para costurar isso. Então talvez, meu amigo, se você não está evoluindo, seja a hora de você procurar esse profissional que está do seu lado, que vai te orientar e tudo mais. Eu não sou contra os cursos online, mas a base, o fundamento e a metodologia de ensino de alguma coisa precisa ainda, principalmente na bateria, de um acompanhamento ali personalizado do seu lado para poder fazer com que a coisa ande da maneira correta, para pelo menos te colocar no caminho correto. Depois, dali para frente, você pode pegar materiais, estudar sozinho e tentar ser autodidata, mas muito cuidado com isso. Então, se você hoje não está evoluindo, pense muito bem nesse ponto de realmente procurar um profissional, procurar uma ajuda e tudo mais. Muitos me procuram e falam assim, ah, como eu faço porque eu não tenho dinheiro para pagar por aulas? Bom, não ter dinheiro para pagar por aulas é um problema, mas não é o maior problema. Lembre-se que no sistema de ensino normal, quem está estudando na escola e etc., nós temos os ensinos públicos, que são gratuitos. E na música não é diferente. Então, se você hoje não tem dinheiro para pagar aulas com um bom professor, numa boa escola e tudo mais, procure informações na internet. O tempo que você fica procurando vídeos de bateristas e tenta imitá-los, para com isso. Vai no Google e procure as fontes gratuitas de aulas presenciais. Por exemplo, as oficinas do SESC, os conservatórios municipais, que têm uma gama boa de cursos e muitos gratuitos, outras fontes até de oficinas em centros culturais e tudo mais, e até algumas escolas que oferecem bolsas de estudo. Então, se aplique. Ah, mas Humberto, eu não toco muito bem para me aplicar em um teste e concorrer a uma bolsa. Tenta. Tenta. Afinal de contas, se você não tentar, você não vai conseguir. Se você tem dinheiro, você não vai conseguir estudar. E você está estudando sozinho e você não está evoluindo. Então, você não tem nada a perder. Tenta. Ok? Então, fica aqui hoje essa dica para vocês, de quem está aí nesse turbilhão da falta de evolução, da falta de vocabulário ou o que quer que seja. Então, procure avaliar o caminho onde você está e se você é a pessoa para estar naquele caminho. Se não é melhor estar com um profissional, ao invés de tentar ser autodidata ou vice-versa. Ok? É isso aí. Não esqueça de dar seu like no vídeo se você gostou, assina o canal, indica para os seus amigos e vamos em frente. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.